Só isso aí, acabamos de concluir a cobertura do terraço, como vocês podem vir aí, chegamos a reta final, agora só vai ficar o acabamento, por último que eu revoco, aqui é o local onde vai ser instalada a caixa d'água, ali as duas saídas d'água, a calha aqui, já vamos sair daqui, já vamos para outra obra, para fazer uma escada também, nesta mesma obra que nós fizemos uma escada, aliás duas escadas, vou estar mostrando para vocês daqui a pouco, com lindo terraço, tudo conforme o desenho que eu fiz, vou estar mostrando para você aí no final deste vídeo, espero que você goste do nosso serviço aí, e você que gostou do nosso serviço, deixe o seu like aí, se inscreve no nosso canal, para que você possa estar recebendo alguns vídeos novos, né, do nosso trabalho, possa estar acompanhando o nosso serviço aí, e é isso aí pessoal, agora é partir para a próxima, é receber o pagode, né, e daqui a pouco estarei mostrando para vocês aí outros, outros serviços novos aí, valeu, não se esquece de inscrever no nosso canal, e deixar seu like, seu joinha se você gostou, aqui está o lugar onde vai abrir e fechar para passagem, né, para manutenção, aqui onde eu estou caminhando, é a cara, aqui onde eu estou caminhando, é a cara, bom pessoal vocês estão vendo direito ai este arame este arame ai foi uma técnica que eu usei que eu usava quando a balada em firma essa peça aqui ela tava empenada naquele sentido assim aí o que eu fiz eu peguei e botei uma trava daqui pra cá e peguei esse arame aqui e puxei ela para a direção que ela tava pra lá e ela veio pro lugar ai depois de travada eu vou tiro ela e ela fica no lugar também aqui como vocês podem ver que tem um score aqui daqui a pouco vou tá tirando ela também é porque eu ainda não coloquei o suporte dela que vai pegar ali da viga até de cima como aquelas ali ó eu coloquei ali entendeu eu vou colocar uma aqui também ai assim aqui como vocês podem ver aqui a calha a calha já foi conjugada na viga já fiz a viga já com a calha junto de vez e aí 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 e como vocês podem ver estamos na na fase final no final Val To Me O Ba aprenda para canto para cá ladrão o paladão gymnastics preparando a ferramenta para levar para cá posicionar limpeza mas podemos ver a limpeza o copo smooth é esse ai aí e 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 aí